Vou tocar as três porque vocês merecem, vou tocar as três Puxa a Muriçoca, vai! E a Muriçoca Miel Bandes, ou o moral de Baicaba E a Muriçoca E a Muriçoca Soca, 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 soca E a Muriçoca Puxa o salto do bebê, vai! Baixinho, baixinho! E a Muriçoca, olha a Muriçoca Minha Muriçoca Soca, 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 soca Minha Muriçoca Baixinho, baixinho, baixinho Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Tira o pé do chão, nosso é o! Pai! Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha E eu pego as novinhas Pede pra parar Infelizmente a gente é obrigado a parar Tem que parar Porque por mim mesmo eu ficava até de manhã com vocês Tchau, gente! Tchau, tchau! O Népovicei limpia o bumbum Tchau, tchau! Tira o pé do chão! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!